Você, todo azul, mil estrelas a brilhar, eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim, e achar que o nosso amor está no fim. Candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Oh, 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 Candida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Olá amigos, hoje estou trazendo para vocês a música dos atuais, Candida. É uma música aí muito legal, que marcou aí o passado, eu mesmo ouvia muito essa música, os tempos dos discos ainda. E passado e até hoje, é uma música que nos bailão é muito bem-vinda. E você que, teve muita gente que pediu essa música aqui, então a gente resolveu fazer ela. E original, no tom original dela, certinho, para você poder tocar legal aí, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, então a videoaula desta música, né? Música Candida dos atuais, né? Música muito bonita, muito linda. Então ela é feita com o som de trompete, e também com um piano aqui, um som diferente aqui, né? Esses dois sons aqui, né? O ritmo dela é uma marcha, mas uma marcha diferente, não é uma marchinha normal, né? Música Uma marcha produzida aqui, né? Então, ela começa aqui, ó. Vamos lá devagarinho, ó. Música Isso é a primeira introdução, aí entra cantando. Aí já ele usa, já de imediato, um... Música O céu, todo azul, mil estrelas a brilhar E aí vai, né? Vai cantando, né? Quando chega lá, o refrão, ele tem umas passadinhas no meio. Música Olha aqueles toquezinhos aqui. Música Eu já não sou nada na vida Música Procuro a sorte perdida Música Vem me dar na sua mão Dessas partes no meio que ele faz ali, preenchimentozinho muito fácil, né? Aí a segunda introdução dela é igual a primeira, né? Ela faz, ela canta até o refrão, até essa parte aqui. Aí ela faz a segunda introdução de novo. A primeira introdução de novo, né? E aí depois ela vai fazer essa terceira. Só que eu fiz ela, já fiz essa terceira introdução no lugar da segunda Pra não ficar o vídeo muito longo, né? Mas aí você pode, quando eu vi a música, né? Ela faz a primeira introdução. No meio ela faz a mesma introdução, dando o começo. E na terceira, então, ela vai fazer a parte, essa parte que eu vou fazer agora, ok? A segunda introdução, que é a mais difícil, né? Ele finaliza ali, ele tá em Ré, né? Ele vai finalizar, ele vai subir de tom, ele vai ir pro Ré sustenido. Só que ele começa fazendo essa, termina aqui, ele entra naquela parte. Música Aqui, ó. A escala, vai fazer a escala do Ré, ó. Música Só que, na verdade, esses últimos aqui, quase nem consegue, né? É... porque ele é bem... bem rapidinho a troca aqui, né? Terminou aqui, ele já tem que vir no trompete. Mas, enfim. Ele pode fazer só até aqui também e entrar, né? Daí ele vem... aí chegou aqui, ele vem pro... Pro Ré sustenido, ó. Né? Ele vem, entra no trompete. Música Então, é assim, ó. Música Agora entra a parte oitavadinha, o sextavado aqui, né? Aqui, aquela partinha. Música Aqui, a mão esquerda, ele tava aqui, né? Ele fica o tempo inteiro aqui, né? Música Música Aqui, ele cai pro Si bemol, daí, né? Si bemol, ou seja, Lá sustenido, né? Não se conhece por Lá sustenido, mas é essa nota aqui, tá? Então, só usa essas duas... Aí, daqui pra frente, ele segue a música em Ré sustenido, tá? Você segue nesse tom aqui, tá? Segue as sequências do Ré sustenido. Até ali ele tava em Ré, mas ela não é uma música difícil, tá? Ela é uma música bem fácil de tocar, tranquilo assim, né? Só pra essa parte do sustenido, realmente, ela complica um pouquinho mais, né? Mas dá pra ensaiar legal e pegar. Ok? Então, essa é a videoaula de hoje. E aí Tchau! Tchau!